Música Todo mundo chorando, por favor, gente. O que foi que aconteceu com vocês? Estão todos chorando. Nossa, quatro homens chorando. Quatro homens chorando. Dizem que homens não choram. Choram sem querer, mas choram. Só de fumaça, meu amigo. Mais mesmo que a da beira. E aqui o que restou, quer dizer, o que tinha da... Aqui é o que tinha, porque... Elas comeram. Esse aqui elas enchem tudo, Chico, esse aqui de mel. Só que depois que elas enchem, quando está tudo cheio, elas vão comer. Tudo já, o que que acontece? Nós perdemos o prazo, elas já comeram tudo. Nós comem, tiram os fios e vão-se embora. E aí diz que enquanto começa a tirar, ela já vai logo comendo esse mel, é verdade? Vai, eu comendo. É. Não, não é quando a gente começa a tirar aqui, é quando elas terminam de fazer. Quando ela enche a derradeira cachopinha, elas vão comer o mel e encher esses fios, ó. Esse fio aqui tudo é as abelhazinhas novas, que vão sair, ó. Aqui já tem até uma saindo aqui, ó. E a rainha não acharam? Não, a rainha a gente não achou, não. A rainha é bem difícil de ser encontrada. E é isso, todo o trabalho. Chorando. É, chorando. É, emocionado. É, muitas emoções. São muitas emoções, não, né? Caminhamos tanto. Meu nada. Meu nada. O Zé Maria disse, é bem ali? É, bem ali. Aí eu subi e morro, eu desci e morro, subi e morro, desci e morro de novo. Cadê o mel? A história do Maranhense, é bem ali. Agora, bem aí, bem aí, Rio. Então, simbora, bora tirar a de mole? É, vamos. Eu tenho as outras, se quiser tirar. Dá tempo, Zé Maria, tirar a outra beira de mole lá? Lá tem que ir, motocicleta. Dá, Zé? Dá, bora lá. Vamos pra casa, lá a gente decide. Mas o ideal seria aí, porque, como essa outra lá o Zé achou agora, é provável que ela vá ter mel. Porque a de mole, ela é bem mais grande, ela demora bem mais pra comer. Porque essa região aqui, é diferente da nossa região lá. Lá pra nós, as abelhas vão ter mel em agosto, setembro. E aqui não. Acabado de comer. Já tá comendo. Comer tudo, meu Deus do céu. Bora, Maria, tirar a outra que eu preciso comer mel. Vai perder o menino. Vou perder meu filho. O Chico tá novo. É que nem eu tô aí falando, por causa da floração. A floração já tá acabando. Aí lá, agora nós é que tá começando a floração, principalmente do bisoto. Olha aí, ó. Tá novo. Flora na agora. Olha só, estamos voltando aqui do tiramento da abelha. Se não tem abelha, se não tem mel, vamos almoçar. Vamos almoçar, né? Já é tarde. E os outros já foram. Tia Miriam, será que tiramos mel ou não tiramos? O que você acha? Estão chegando aqui, o tirador de mel. Eu não sei lá, eu nem sei se tem de mel, porque a zoada tinha muito no dia que eu peguei. Nós comemos tanto mel, tô aqui e te tô vomitando. Eu tô em estafo, Tia Miriam, não quero nem almoçar, só de bocheiro de mel. Obrigada, só se realmente tomar pra nós. Olha aí, ó, tanto de mel, olha. Não sei o que nós te temos pra você, hein? Nada. Nada. Só saborar, como é que é? Não tinha não, só tinha saborar. É filho, né não? É, é filho. Ah, comeram o mel todinho, tô fazendo o fim. Comeram o mel todinho. E aí, você ainda tá com vontade de volta aí. Já, já. E como é que tá o almoço? Tá bem adiantado? O almoço tá no ponto. Tá no ponto, já. Já lá, né? Francisco Filho, Toninho, Zé Maria, agora... É almoçar, né? Vai poder ir buscar outra italiana de novo. Ah, a gente vai tirar outra de molho lá. Tentar, se tem mel. Não, vamos tentar lá, vamos tirar. Pô, vamos almoçar e daqui a pouco vamos pra lá. Daqui a pouco nós vamos. Lembrando que a Tia Miriam tá assando aqui os peixes. Aí aqui, Tia Miriam, assando aqui o peixe. Tem aqui o quê? A carne do carneiro. É, carne do carneiro. E na autopanela lá? Lá não, nada não. E aqui? É arroz aqui. É arroz aqui. Parece que não quer nem sair, Francisco. É, a panela é a leite, se aumenta. Tá entrando mais o prato. Eita. Isso aí. É porque esse arroz aqui... Lembrando que é arroz novo, né? É, arroz novo. Aí eu fiquei com medo de ficar ligado. Aí eu fui ver esse daqui, que eu sei que não fica, ó. Sim. Hum, tá cheirando, tá uma delícia. Mas esse daqui tá mais gostoso. Arroz tá roça. É, que eu gosto. Quando fica de jeito aqui, ligado. Aí tá, eu ia fazer um macarrãozinho, mas aí eu ia pro pacote tá muito pouco. Pois, muito bem. Olha só, e agora você serve aqui diretamente na panela. Na panela. Já tem quatro três, já sabe. Tá uma delícia. Lembrando que é pra você tirar de comer o Francisco Filho com essa colher. Deixa eu ver, mostra aqui. Francisco Filho te escagou, mas ele o bonito foi aqui em casa com essa colher. Chama ele pra servir aqui com a colher dele. Aí ele disse que o povo do Zé Maria tá sofrendo. Ei, Chico, filho. Pode aqui. Ei, Zé Maria, ei, Chico da toinha. É, Zé Maria, pega o prato que eu não tô botando comer pra ninguém. Ei, Toninho. Eita, eu não sou a batalha do seu de comer. Aqui, ó. A servilha, acho que é você que se servir pra eu. Essa colher aqui. Cadê o prato? Tá aqui o prato. Mas não cabe na panela, a panela aqui é a panela, ó. A colher é tão grande que não cabe. Não, pois é a maior, cheguei a... Tá aí, duas colheradas a panela. Não, eu faço assim, eu comia, era dentro da colher mesmo. Aí, ó. Mas minha boca não cabe, não. Colher gigante, amiga. E aí pode rasgar o peixe. Tem carne de ovelha aqui, isso aqui ó, tem que... Aí, tem carne de ovelha aqui, isso aqui. Tem carne de ovelha. Ah, dá um... É, eu nunca comi isso. Não, não experimentar. Não, que é bom. Tem carne de ovelha. Como é que a ovelha é berra? Mê. 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 Meu Deus, tá cheio de carne agora pra ali. Quanto você roubar pra mim, eu roubo mesmo. Temerinha já tinha assado adiantado aqui. É, Tôim. Pegue lá um prato e o Chico aqui e demais. Todo mundo que você servir. Tôim, se você quiser também pode usar a colher. Só duas colheradas dá o prato cheio. Duas colheradas dá o prato cheio. Lembrando que não é só essa panela de arroz que tem aí não, gente. Tem outra aí. Tem outra aqui, pode se servir. Eu vou esquentar desse aqui. Duas paneladas de arroz. E aí, Francisco? Belezinha? Belezinha. Agora faz-me rir, comer. É, agora ri mais de comer. É. Mas a colher aí é bom que não empalhe não. Não empalhe, cara. Olha só, dando continuidade aqui o vídeo. Já não ainda tá com sem coragem, que almoçou pouquinho, que nem eu. Almoçou, eu comi pouco. O Zé, o Mê chama, o Francisco Filho, tá assistindo aqui os vídeos do Chico Museu. É. E lembrando que ele tá só apoiando o celular, porque aqui não tem internet pra ele ver direito. Tá vendo aqui os vídeos de TV toda a roça. E a Miriam, você não quer ir tirar abelha com a gente? Não, eu não guardo essas coisas não, porque eu tô medo. O negócio aqui é o medo, né? Rapaz, eu tô com medo de esperar uma explorada no olho e andar com isso. É o Eloísa. Sei. Então, querendo convidar aqui a Eloísa ou demais. É o Eloísa. Pra tirar abelha. Pra tirar abelha. Aí a Eloísa agora diz, mãe, eu correr e eu digo, não, menino. Aí, querendo ir pra lá. Não, se correr não tem duas pernas. O negócio é se enganchar naquelas coisas. Nos balseiros, né? Se ela for correr, eu não aguento não. A Janaína aqui tá difícil, porque... Tá difícil. Aí, lembrando que era pra ter coberta a casa de manhã, como tava fazendo almoço ali embaixo, não foi possível. Então, nós vamos chegarmos lá, tirar a abelha lá, que agora vai ser... Agora eu faço com uma história do caboclo, que eu não faço questão ir até dentro da roda, lá perto da roda, na posteira. Pois vamos, lá pra perto. Mas lá pra dentro, pra perto da italiana, a Mirianzinha aqui não vai não. Porque ela, tudo no mundo ela pode fazer, mas tirar a italiana... Porque ela tem medo de esperar de entrar a italiana. Uma, duas, faz rebeça. Ah, diz que é, mas aí eu tenho tanto medo que dá alergia no meu corpo, fico desaconsudo. Ah, certo, é alergia. E aí, chegar a cobrir aqui a casa. Qual? É o que, Janaína? Então, não aconselho nem na posteira da roda. É, se alergia. Tia Mirianzinha, lembrando aqui, aí quando chegar... Ah, boa, ainda tá pescando. Eu achei um dia desse. Nossa, Maria, pra estar com a mesma camisa que ele tá hoje. Tá mesmo. Podemos com a camisa que não, não, essa daqui é preta, essa daqui é velho. Tia Maria, adora essa camisa. Escute aqui, aí, lembrando que quando chegar, cobrir aqui. Cobrir a casa? E vamos, que tá perto de chover, vai ver que não dá nem tempo. Olha, depois eu termino de ver isso aqui. É, pra assistir, filho, depois... Uh, obrigado por assistir, mas daqui a pouco você assiste de novo. Vai. Vamos cobrir assim imediatamente. É, não, não esquece não. Ele vai tirar de dedo o quarto. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Eu faço questão ficar apartarando o peixe e encostando as tempas, quando chegarem, já tá o bem encaminhado, sabe? Aqui é a Toninha, mãe da Fernanda. Fernanda que tá estudando na cidade, tá dando certo, né? Toninha, tá tudo bem, tudo o quê? Eu só queria agradecer por você ter feito isso por ela. Não, não é eu. Eu sempre digo, é as pessoas que assistem aqui os vídeos. Inclusive, tem a Alessa de Tocantins, você sabe, né? É, sim. E eu só tenho muito, é só agradecer. E aquele lá da Austrália, como é o nome dele? O seu Fernando, né? O seu Fernando sempre tá colaborando, né? É verdade. E a gente só tem a... A Dona Margarida que mandou o notebook. É. Lindo e maravilhoso esse rezo. E outras pessoas que eu não consigo lembrar agora, mas eu com a gente vai estar falando. É. Mas, assim, o que a Dona Margarida mandou aqui no notebook, um monte de coisa linda e maravilhosa. É, mandou também pra mim um perfume. Eu só tenho medo, é só agradecer a você e a ela e a Deus, iluminando os caminhos dessas pessoas. Agradecer aqui a ponte. Mostra aqui o pé de corante. Ó, corante. Bom, estamos de saída agora pra tirar essa abelha, você vai ficar aqui assando os peixes. O que é que é almoçando, já pensando na janta e amanhã de novo. E não amanhã de novo. E encostando as telhas que é pra dar continuidade no fogo assim. Não, mas precisa você encostar as telhas. Quando chegar a gente encosta, porque é tanta gente que vem aqui. Não, mas tá bom. Tá bom. É que nós vamos retelhar a outra casa, sabe? É, quer retelhar aqui, porque não foi possível retelhar de manhã, porque tá fazendo almoço ali de baixo. Uhum. Vai ficar bonzinho. Vai ficar ótimo. Vai ficar maravilhoso. Pois, nós vamos agora pra outra região ali tirar essa abelha, que é a abelha de mole. Daqui a pouco a gente volta. É. Pois tá. Um bom mel, viu? Boa carreira. Uma boa carreira, é pra vocês. E o gente, como você não vai não? Não. Eu acharia melhor vocês? Não. Sabe por quê? É vital que a gente tá esperando ali na posteira. Não. Não, não dá certo não. Eu tenho tanto medo. Olha, aqui em casa eu tô faz dia que eu já cozer a manhã. Bota fogo na italiana que tem ali no pé do touco ré ali, na perna. Ela enrede toda hora por café aqui. Não, olha. Você não gosta de amar café? Melhor ainda que a enrede. Você não gosta de amar café? As abelhas amam. Ah, mas eu tenho medo da picada dela. Mas, mas eu sei imaginar que nova picada de abelha é saúde pros ossos. É. Eu digo que nova picada é enxatouro. Chega, o peixe virou aqui. É, realmente. A Tânia não. Quem canta não assobia, né, Tânia? É verdade. Mas, nossa, nova picada é sinal de caixão. Pois pronto. Vamos pra lá agora, porque promete chover e temos que voltar daqui a pouco. Enche o corpo enche, o corpo enche, fico todo empolado. Oi, Heloísa, tudo bem? Tu rádio, não é, Heloísa? Não vai não. Rádio, resta a camisa que tem uma abelha e outra camisa. É Heloísa, filha da tia Miriam. É, aqui é a minha moça, que é aqui dentro de casa ainda. E toda reira, ela agradece muito por um celular que mandaram pra ela, né? Que é ela que tá nos vídeos. Ah, esqueci o nome dele. Lembra do nome dele, não, né? Não. Eu esqueci, nesse momento. Bom, vai desculpar. Olha só, tiramos a abelha, a outra aqui era perto de casa, já essa daqui tem que ir de moto, que é bem distante daqui. Estamos saindo aqui, todo mundo de moto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A italiana é de molho, aqui na capoeira é de mandioca. Olha, aqui tem umas cascas bem legais pra levar aqui, ó. Olha só, passando aqui no meio de uma roça de mandioca. E aqui, Zé Maria, você vai fazer farinhada esse ano? Vai fazer esse ano? Aqui vai dar muita farinhada aqui, porque a roça tá cheia mesmo de plantio da manaíba. Na verdade, não é mandioca, é a manaíba. A mandioca é a raiz, você perdeu? Aqui a roça tá cheia mesmo de uma roça. Olha só, chegamos aqui onde está a abelha, todo aquele suspense. Me parece que eles já estão comendo também. Estão comendo? Estão. É porque é hora do lanche, às três horas da tarde. Estão comendo mel. Estão meio. Mas tem mel, olha. Chega mais perto. Chega de outro fogo. Para aqui, rapaz. É para a gente ficar no fogo aqui. Não tem mais nada não. Está ali, não? Não, mel. Na todo banco, estão comendo. Já tem medo. Está bem, se querendo mais. Interessante, nada para você rir. Não, quem foi que riscou aqui? Não, não. Já tem a faca aí, já. Tem um negócio aqui. É o balde, né? Aqui. Não, pode. Espera aí. Tem mel. Estão aí, Lu. Tem um pouquinho. Parece que não tem mais abelha aí. Tem. Não. É que está de tarde, elas estão mais calmas. Elas estão mais... De manhã tem gente. Não tem mais abelha aí. Não tem hora, é meio dia? É. É, é. Tivemos onde que tu achou ela, assim, o marmelho, ela comer, viu? Não. Deixa eu guardar o meu de capé. Injeta bem, deixa. Este é um massa, do meu. Este é saboroso. Pode deixar aí, não tem, não? Não. Capemba, até não quero sair dele, mas a gente tá mandando a casa, não tem mais. Eu tinha duas capas. Não, não tinha mais, é porque essas daí se comeram em cheiro de feixe. Tá quieto, bicho, tá quieto. Tá quieto. Olha assim, redinho. Olha só, essa aqui é que não tem a arma. Quem sobrou ainda? Sobrou. Tem, ó. Sobrou, eu quero estar terminando com isso. De quem já tava comendo. Ah, dá até um pouco de mel aqui, mas muito pouco. E vamos ter retirado aqui, porque a fumaça já acabou e já tem gente chorando aqui. Deixa um pedaço assim. Chora e grita, não retende. Então tiramos duas abelhas e nada de mel. Só um farro muito pouco. Nada. E agora, voltar pra casa, porque... Se não tem, não tem. Não tem. Esperar agora pela época, que é mais ou menos agosto, setembro, né? Dá pra arbandar a gente agora. Tem muita cor florando. Por exemplo, tem aquela ave lá perto de casa, que tá florando. Nessas épocas elas floram. Então, pra região de Lasca, a gente acha que tem mel. Pra cá já não tem. Porque é outra época. É outra época. Eu acho que talvez pode ser outro tipo de abelha também, né? Não é igual a nossa lá. Porque depende das floradas também. Uhum. Isso. Já passou a flor. Uhum. Dá um de gato aí. Vamos pra casa. Olha só. Aqui, perto da capoeira, onde tinha abelha. Uma moita de crotá. E aí é comestível. Tem que escaldar pra poder consumir. Mas é uma delícia. É o famoso crotá. É uma espécie de bromélia. Deve ser da mesma família. E aí, Toninho? E aí? Toninho, nesse momento tá colhendo aqui o famoso crotá. Já que a gente não leva mel pra casa, que leva crotá. Leva pelo menos crotá, mas não dá viagem perdida, não. Nordestino não dá viagem perdida. Não, não. Aí foi o caso. Até leva um tejo pra casa, uma caixa de maribondo, um pau de lenha. É, uma caixa de maribondo, alguma cor do tipo, um pau de lenha. Um saco de coco. É, tudo serve. A ideia é não voltar pra casa sem nada. Sem nada. Olha só a quantidade de crotá. Genaí, você gosta de comer crotá? Gosto. Também gosto. É uma delícia. Aí tem que cozinhar de um dia pro outro. Como é que é? É, cozinha e deixa de um dia pro outro, né? Só que uma vez eu bati em cima do pé. Eu comi foi quase tudo, sem cozinhar, sei lá. É, porque ele quer assim uma... Nos outros dias a língua tava toda cortada. É, meio que corta a língua, se comer muito sem cozinhar. É. Porque parece que quando cozinha, desprende essa... Tipo um pelo. É. Lembra, 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 sabe o que? Pelo de calanga ligeira. Uhum. A lixa tá rendendo aí, né? Aonde? Agora acabou. Acabou. Aí eu caçava nos pés lá perto lá de casa. É, é a época. Pra falar em casa, vamos pra casa. É. Pra casa da tia Miriam, voltando pra lá novamente. Pra casa da tia Miriam. Os outros já estão indo ali na frente já. Já, pra baixo a raquete que bota. E aí, vamos lá. Obrigado. E aí, você vai fazer aqui uma pegadinha com a tia Miriam. Para adivinhar, quanto litro de mel deu? Quanto litro de mel deu? Ela pega no balde e sente o peso. Ela vai pegar, vai sentir o peso e dizer. É mais ou menos a base, quanto litro de mel que deu, né? Ei, tia Miriam! Tia Miriam! Ei, tia! Mulher de de manhã não tinha não, mas agora de tarde, deu, foi certo. Agora deu certo, tia Miriam. E parece que reenrolada com o pardo, eu nunca te vi de mel molada com o pardo. Não, porque eu cobri aqui a... Daqui a pouco... As abelhas. Daqui a pouco o telhado vai ser coberto. É que eu desteei aí para bater a nó, para dizer que a minha casa... Olha, peguei... Não, tem que pegar para você saber quantos litros de mel tem, mais ou menos. José Maria falou que você... Eu estou achando que não é o pelozinho que tem aqui, olha. De que é? Não, daqui é o pelo da cor. Aqui é pelo de crotar. Mal é não. Não é não. Crotar. Não, crotar. Não, crotar eu comi lá no mato. Já até passou época de crotar. Já passou. Belicidade é uma mata. Um dia depois eu fui para ir lá pilau, arruntei um lá e lá e lá tinha, ficou muito. Pois hoje não é crotar. Hoje não é, diga aí quantos litros de mel tem. Abra mal o pelo daqui onde quer crotar. Mas a segunda chance aqui. Segunda chance, quantos litros? Não é um que não pedi nada. Nataliano botaram você para correr. E agora para nós corrermos? Olha o zóio que chega a estar molhado. Será que nós correm no meio da abelha? Será? É cor de crotar aqui. É cor de crotar. É, eu estou rindo que é cor de crotar. Pois arriba aí para saber o que é mesmo. Aí vem para você saber o que é. Nossa! Olha, o chipelo aqui eu ri na camisa. É difícil enganar o homem da roça do norte. É difícil. Não, a gente está de pelo aqui. Aí um dia desse eu arranquei uns para o francês. Eu lirei e digo assim, mas eu acho um ponto aqui. Aí vai cozinhando. Por isso que trouxemos, porque todo mundo gosta. Eu gosto. Aí eu ri a chipelo e digo, não, não acredito. Quer me enganar? Nós trouxemos para você botar para cozinhar. Não, para você é um presente. Para você é um presente. Ô, mãe. Na roça nós temos um presente para você. É, que agora trouxeram uns paugão. Entra a cebola. Agora é corta. E agora vamos terminar de cobrir a casa. O mel só deu para nós comer lá mesmo. Só um pouquinho. Não deu quase nada de mel, não. Não deu quase nada de mel, não. Estava terminando de cobrir a casa e a menina. Porque olha aqui. Vou ter piorado isso, mas é para repassar. Eu vou cuidar que o menino que eu estou ajudando aqui. Está assobiando ali em cima da casa. Doido para só descer lá de volta. É da telha. É. Toinha, voltamos. Seu serviço está bem caminhado já. Está bem caminhado, meu joelho. Já tem alguém aqui cobrando. Um tirou uma carregar a rater, outro botar a rater, outro trepado de um lado e outro para outro. Só tem uma coisa que saiu sem o planejamento. Era para estar todos os peixes assados. Aí faltou uma. Ah, tem uma por assar ali. É, está aí uma por assar. Bom, mas você cumpriu a sua missão, que era estar com a telha aqui no pé da obra. No pé da obra. É. Essa daqui não vai mais nada hoje, cansada. E aí, as italianas, como foi? Ótimas. Ótimas. Ótimas, mas porém sem mel. Sem mel. Sem mel. Olha a tristeza. Mas eu tenho que ser croata. Mas vamos dar reais perdidos. É, a croata cozida dela é boa, né? É boa a gente comer. É uma delícia. Antigamente o povo fazia paçoca, farofa, né? É. E guataca. Eu não sei como é que faz isso. Eu também. Deixa eu saber isso. Olha a tia Miriam se divertindo ali. É, com telha. Olha. Agora deixa eu sentir a obra e eu faço de novo. Bem na hora que o galo cantou e agora finalizou o dia. Gente, foi bom demais. O dia começa com o galo canto e termina também com o galo cantando. Exatamente. Depois de um dia inteiro de luta. Exatamente. Ainda tem fumaça ainda rodando aqui por detrás. Ainda tem peixe assando. Meu Deus do céu. Nunca vi um dia inteiro assando peixe. Desfumado, desfumado, hein? É o peixe der fumaça. É o peixe der fumaça, não é der fumaça. É der fumaça. Depois de coberta a cozinha da Timirinha, né? Ah, sim, é. Eu que não vou acabar de fazer caso nunca. Foi eu. Todos os dias são puxados. Bom, mas são puxados fácil de resolver. Porque numa tarde foi resolvido. É pra fazer ali um fogo na letra. Eu vi lá. O bom é que no aniversário de 50 anos, eu não esteja no meio do sol quente. Ah, porque aquele que passou, né? É. Pelo menos ela está com expectativa boa. É, sim. Com fé em Jesus Cristo. Todo mundo está lá. É. Nós estamos aqui com saúde, vivo e comemorando. A tia Mirna com 50 anos de idade. É. Meu, já fiadinho. É que é meio chubrinho. É meio chubrinho. Não, eu já quero netinho. Eu não acredito. Com 40 anos não tenho nenhum ainda. A senhora quer com 50, quer ter um netinho. Eu quero é ter mais. Pra que há 10 anos vai ser uma enxurrada de netos. Olha só, Dio. E agradecer também que a gente não estava nem esperando assim. Janaína, foi bom passar o dia aqui mais uma vez? Foi, foi ótimo mais uma vez, né? É. Eu estou voltando de novo. Aqui é saindo e já quase voltando. É saindo e já matando a volta. Não, mas agora eu só venho e depois vou sair. Eu agradeço. Péssimo. E aí eu agradeço também, né? Por você ter rindo mais uma vez. Agradeço, estou indo também pra rir e passar o dia aqui. Este meu menino aqui é meu mesmo, né? É, o menino teimoso. Aqui é o rir. Aí agradeço muito. Enquanto você quiser rir, pode rir. As portas estão abertas, tá? Basta eu mandar a minha rir. Aqui eu não me aqueço em casa não. Agora, estes dias é só andando. Vou pra cada mãe. Vou pra um lado, vou pra outro. Agora vou me... Andar que eu estava assim com dois dias. Estava assim, tranquila. Aí eu comecei de novo. Agora andar. Andar, né? Andar. Porque... Chico Filho não gosta de vir pra cá, né, Janaína? Chico Filho? Não, o Chico Filho aqui, ele não gosta. Eu digo assim, vamos na calatinha Miriam. É hoje. Amanhã ele diz, não, não vamos. Amanhã não vamos. Só sua agora. É o único lugar que pode convidar aqui, ele não bota banco. E até que eu estava dizendo assim, rapaz, Eloy tu não disse nada pro Francisco. Porque amanhã tem bolão de raquejada aqui. Era pra tu ter dito pra ele isso amanhã, que eu estou contadita. Ah, tá raquejada. Quem sabe? Bom, a gente aparece. Tem que avisar logo. Pra estar avisado. É uma tarde. Ela faz dia que pelei pra mim ir embora, mãe, que eu nunca mais fui. Lugar até eu de sair, né? Que é eu que tenho de andar com meus filhos, né? Filho e neto, né, tia Miriam? É, filho e neto. Mas neto tá difícil. E os sobrinhos. Aí eu vou andar com os sobrinhos, enfim. Aí eu tava dizendo pra Eloísa, não, é só pra risar ainda pra vocês filhos. Digo, mas deixa rir, caladinho. Já esperando ontem, né? Não avisar. Me deu certo. Me pegaram quase surpresa que acabou o dinheiro da internet. A gente jurou que vocês tinham lido a mensagem de ontem. É, tá? É porque precisa a gente pagar, né? Um realzinho toda vez. Quanto a gente rai é um real, né? Aí a Eloísa rarrapou tudo quanto foi cofre. Essas moedinhas, né? Não tem mais não, né? Não tem mais não. Aí quando deu, não tinha um real ou outro aí. Eu vi ali um cofre quebrado no campo da casa, eu acho. Falei, que foi daqui. Eu agradeço muito a vocês virem. Nós agradecemos também. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Foi produtivo. Passamos... Hoje foi o dia inteiro aqui. Você já viu no vídeo aqui, hein? Que a gente já tirou abelha, tirou mais uma abelha aí. Só que hoje não tivemos sorte com o mel. Não, não tivemos sorte com o mel, não. Mas... Tiramos taboca, né? Tiramos taboca. Fizemos até casa, Raul. Fizemos até casa. Fizemos até casa. Fizemos remachar, cobria. Fizemos remachar, cobria. Eu também só quero agradecer. A gente agradece muito. A gente fica muito satisfeita. Enquanto vocês... É mais um dia de... Lazer. Lazer. É mais um dia de alegria. Que aí um dia uma coisa, um dia outra. Que daí se passa tão ligeiro. Só não foi melhor. Porque a tia Miriam não foi tirar a abelha mais não. Ah, mas eu já disse pra você. Bem do começo. Empurrei o maridão. Olha lá o maridão. Que se esporar... Eu acho que o Zé Maria tem... Dado muita picada de abelho na tia Miriam. Como é que é? Não dá pra mim não. Não dá pra mim não. A tia Miriam tá com trauma. É porque a tia Miriam faz tudo. Que nem a Jainina. Tu faz tudo da roça. Não. Não. Eu radisco. Eu faço furo. Eu faço sabão. Eu faço tira azeite. Eu quebro tucum. Eu tiro azeite de tucum. Faz furo. Tiro azeite de momona. Azeite de xilin. Mas na hora da picada da abelha. Mas na hora da picada de abelha eu tô fora. É seu abelho. É seu abelhudo. É seu abelhudo. É seu abelhudo. Gente foi muito bom demais. Muito obrigado por assistir o vídeo. Vamos dar lá um tchau pra eu cair aqui. Coitado. Coitado que aí é só cerâmica. Coitado. Coitado pra não escorregar na cerâmica. Muito obrigado por assistir o vídeo. Foi bom demais. Bom tchau.